Oi gente, tudo bem? Esses dias eu estava assistindo ao jornal e eu me deparei com a seguinte frase Brasil vai ao Catar em busca do Exo E aí eu relembrei algumas ideias ali que a gente pode acrescentar na língua portuguesa relacionadas ao som De que forma o X, que é uma única consoante, pode ser reproduzida em determinadas palavras de forma diferente? Olha só, a palavra táxi, por exemplo, a palavra box e a palavra tórax Tem a pronúncia de KS, que é a mesma de Hexa Olha só como a gente fala sempre, como se tivesse uma barreira ali Quando a gente vai para as palavras peixe, caixa e abaixo, a gente percebe que é uma mudança nesse som Quando a gente fala peixe, não tem o som de KS, aí tem o som de CH, peixe, caixa, abaixo, é o X Nessas outras palavras aqui, a gente vai perceber uma mudança fonética, uma mudança de som Texto, olha só Auxilio